Ora então, muito boa noite. Estamos em direto no Facebook e aqui nesta chamada de Zoom no Festival O Mundo, a LX do ano de 2020. Este festival está a decorrer em Lisboa até o dia 17 de outubro e trata-se de um festival coletivo para uma transformação sustentável. Hoje temos connosco a Andréia Sofia Costa, que nos irá falar um bocadinho do tema de como viajar de forma mais sustentável. Pedimos que aos nossos participantes que nos estão a ver que se estiverem alguma questão são livres de a colocar e será respondida no final pela Andréia. Vou passar então a palavra à Andréia. Muito obrigada por estar aqui connosco esta noite. Olá, obrigada. Eu antes de mais queria agradecer a quem está hoje connosco e queria agradecer a organização do Festival O Mundo pelo convite que fez à Vita Nativa para participar então com esta ação sobre como podemos viajar de forma mais sustentável. Antes de entrar propriamente na apresentação deste tema, eu queria falar só um pouco da Associação da Vita Nativa, uma Associação de Ambiente bastante recente, foi criada no final de 2018, portanto vai fazer brevemente dois aninhos e foi uma associação que foi criada com o objetivo de promover a conservação da natureza e promover a valorização no desenvolvimento sustentável do meio natural. Ou seja, tudo o que seja projetos de conservação ambiental ligados, neste caso, ligados à natureza, à fauna principalmente, como também a educação ambiental junto das populações é muito importante para nós e temos vindo a desenvolver em vários pontos do país ações relacionadas com isto. A Associação nasceu em Olhão, onde é a S7 e é de onde eu estou hoje aqui a falar com vocês, mas também já temos projetos noutras partes do país, nomeadamente na zona de Lisboa. Portanto, aos poucos vamos crescendo e sento cada vez mais a lutar pela conservação da natureza e por um desenvolvimento mais sustentável. Apresentar-me também, antes de iniciar propriamente o tema, o meu nome é Sofia Costa, estou aqui a nome da Associação Vita Nativa, mas a minha formação é em ecoturismo. Portanto, eu formei-me em ecoturismo, a minha licenciatura, depois acabei por nunca trabalhar nesta área, trabalhei em hotelaria há algum tempo, nos últimos sete anos, sempre estado ligada mais à conservação da natureza, nomeadamente desde 2018 também com a Associação Vita Nativa e no final do ano passado decidi abrir o meu próprio projeto de turismo sustentável, portanto uma agência de viagens no Algarve com a oferta de tours e atividades no Algarve no âmbito de um turismo mais ecoturismo sustentável. E é por isso que este é um tema que me diz muito e decidi vir hoje partilhar aqui com vocês. Então, a apresentação terá mais ou menos dividida em duas partes, podemos dizer assim, primeiro eu quero apresentar alguns temas, falar um pouco da dimensão e da importância da indústria do turismo, falar sobre o conceito efetivamente do turismo sustentável e também esclarecer o conceito de greenwashing. Greenwashing não é propriamente um conceito de turismo, também não é um conceito novo, já apareceu há algum tempo, mas que eu acho que é importante desmistificar antes de avançar então para as dicas que eu trago aqui, que todos nós podemos aplicar nas nossas viagens para sermos uns turistas mais sustentáveis e que deixem um impacto positivo nos destinos que visitamos. E aí há várias coisas que podemos fazer, não só durante a viagem, mas mesmo antes de nos dirigirmos para o destino e também depois de regressarmos das nossas férias também há coisas que podemos fazer. Finalmente, vou falar apenas para resumir e para concluir algumas vantagens de viajar de uma plataforma mais sustentável e algumas conclusões gerais da apresentação. Então, só para terem uma ideia da dimensão da indústria do turismo, que eu não sei se toda a gente tem, é uma das maiores indústrias a nível mundial e que contribui grandemente para a economia mundial. Eu trago aqui estes dados só para dar uma ideia de dimensão. Estes dados são 2018, por isso, numa altura em que ainda não estávamos afetados pela pandemia, mas de qualquer das formas, é mesmo só para dar uma ideia da dimensão da indústria, das suas potencialidades económicas. E eu vou abster de falar do Covid-19 e tudo mais, por todos os conceitos que vou abordar, assim como as dicas que vou dar, são aplicáveis em qualquer contexto. Então, a indústria do turismo foi o setor que mais cresceu a nível global durante oito anos consecutivos e cresceu a um ritmo ainda mais rápido que o PIB mundial. Tanto que em 2018 gerou mais de 10% de toda a atividade económica global, portanto é bastante significativo. E se falarmos a nível de empregos, da geração de empregos, um em cada 10, está relacionado com esta indústria. Se pensarmos em novos empregos criados nos 5 anos que antecederam 2018, um em cada 5 novos empregos eram relacionados com a indústria e com o setor do turismo. Portanto, tem uma expressão global realmente muito importante, sendo realmente o segundo setor que mais cresce no mundo, atrás apenas da indústria, que cresce 4%, enquanto o turismo cresce 3,9%, por isso também não fica assim muito atrás. Portanto, as suas potencialidades a nível económico e a nível mundial são enormes, mas como em tudo se nós podemos ter efeitos positivos e efeitos negativos. Infelizmente o turismo de massas e um turismo mal estruturado pode ter consequências muito negativas, tanto para as populações locais dos sítios onde o turismo é praticado, como também para o meio ambiente. E aqui com estas imagens eu queria ilustrar algumas dessas situações. Por exemplo, a sazonalidade, que afeta muito os destinos, nomeadamente com a concentração de um elevado número de pessoas no mesmo espaço e ao mesmo tempo. A poluição também, a especulação de preços, a perda de identidade cultural, também muitos destinos experienciam isso. Ou mesmo a exploração de fauna selvagem, são alguns, isto estou sem enumerar, alguns dos efeitos negativos que um turismo mal estruturado pode ter. Para dar um exemplo, a nível, por exemplo, social e como as populações de destino são afetadas, nós não precisamos ir para o outro lado do mundo para ver isto. Por exemplo, o Algarve é um destino em que a sazonalidade afeta muito a vida dos locais. Por exemplo, na Europa, cidades como Barcelona, cidades como Amsterdão, também o turismo já está tão massificado, principalmente por causa da aviação low cost, que torna-me muito mais fácil durante um fim de semana irmos visitar estas cidades. O turismo já está tão massificado, é tão intenso, que os próprios moradores começaram a manifestar-se nas ruas contra a presença de mais turistas. A nível ambiental, por exemplo, o, acho que o exemplo mais conhecido a nível mundial é o exemplo de Maya Bay, na Tailândia, aquela praia que ficou conhecida pelo filme de Leonardo DiCaprio e que recebeu durante tanto tempo milhares de pessoas diariamente que o ecossistema não aguentou mais. E a solução que as autoridades locais encontraram para que o ecossistema se conseguisse regenerar foi fechar completamente a área a qualquer tipo de turismo ou a qualquer tipo de visitantes. Ou seja, é uma situação mesmo muito drástica a ponto de fechar um local porque o ecossistema já está tão degradado que não suporta mais pressão humana. E neste momento prevê-se que o local esteja fechado até 2021, mas esta data já foi alterada várias vezes e prolongada várias vezes porque diversos estudos veem que realmente não é suficiente para o ecossistema regenerar, por isso não sabemos até quando efetivamente o local vai estar fechado. E a verdade é que todos sabemos que os recifes de corais e tudo mais nunca vão regenerar completamente, por isso a perda no ecossistema já está, o dano já está feito. Mas em contrapartida, o turismo também tem um lado positivo e pode ter efeitos muito benéficos nos locais onde é praticado. E trago também aqui alguns exemplos. Por exemplo, através da melhoria de infraestruturas, com a melhoria de estradas, a criação de mais reservas naturais para promover a conservação da natureza dos locais, a valorização da cultura e da tradição local, o diálogo intercultural, a criação de emprego, tudo isto são mais valias que o turismo tem para os locais. Claro que para o turismo ter mais benefícios do que efeitos negativos e de forma a diminuir ao máximo possível os efeitos negativos no turismo, há de que é preciso se serem tomadas medidas e se serem feitos planos a nível nacional, a nível das regiões de turismo, um planeamento a este nível. Mas nós como turistas também podemos tomar a opção de viajar de forma mais sustentável e nas nossas viagens tomar realmente ações que nós sabemos que vão beneficiar as populações locais e os ecossistemas que visitamos. Mas então queria esclarecer o que é o turismo sustentável e mais do que tentar definir, eu gostava mesmo de ler esta definição que foi dada pela Organização Mundial do Turismo e é realmente a mais completa que eu conheço, porque aguarda realmente todas as componentes. Então, uma abordagem sustentável do turismo significa que nem o ambiente natural nem o sítio sociocultural das comunidades de acolhimento serão prejudicados pela chegada de turistas. Pelo contrário, o meio ambiente natural e as comunidades locais devem beneficiar do turismo economicamente e culturalmente. A sustentabilidade implica que os recursos e atrações do turismo devam ser utilizados de forma a que o seu uso subsequente pelas futuras gerações não seja comprometido. Ou seja, o que vamos retirar daqui, o turismo sustentável não é somente no turismo que é ecologicamente sustentável, não é só a parte ambiental, como muitas vezes é associado, mas também há que ter em conta a parte económica e social dos destinos. E por outro lado, claro, a sustentabilidade implica que cada vez que visitamos uma atração, cada vez que visitamos um parque natural, a nossa visita e a nossa presença lá não vai afetar negativamente os recursos, nem destruí-los, de forma a que realmente as gerações futuras não possam usufruir os mesmos, como o exemplo que eu dei-me de há pouco, da ilha e da praia de Maia bem na Tailândia. E por último, aqui o último conceito, o conceito de greenwashing. Este conceito surgiu já há duas décadas, se não me engano, talvez um pouco mais, quando as pessoas começaram a tomar realmente consciência que todas as nossas ações, todas as nossas escolhas têm impacto no meio ambiente. E aqui eu não falo só de turismo, falo também de tudo o que nós fazemos, por exemplo, a nossa alimentação, cada vez há mais movimentos que defendem a diminuição do consumo de carne, movimentos que defendem acabar com o uso de plásticos de uso único. Por exemplo, todas as nossas ações e com as nossas ações nós podemos realmente ter consciência que podemos beneficiar ou prejudicar o meio ambiente. E com o ganho desta consciência pelo público, pelas pessoas, as empresas começaram a usar a palavra ecológico, a palavra sustentável como uma ferramenta também de marketing. E é mesmo isso, uma empresa está a fazer greenwashing quando gasta mais tempo e dinheiro alegando ser ecológica por meio da propaganda e do marketing do que realmente implementando práticas de negócio que minimizem o impacto ambiental. Ou seja, as empresas anunciam-se como verdes e gastam imenso tempo a anunciar isso, de forma a se diferenciar e a conseguir engarear mais clientes, mas depois na prática e no cor da sua ação não é isso que se verifica. E é verdade que às vezes é muito difícil identificar quando é que isto está a acontecer. Por isso eu queria deixar aqui algumas coisas que nos podem dar indicação se a empresa é realmente sustentável ou não. Primeiro, podemos procurar se a empresa tem algum tipo de certificação. As certificações a nível sustentabilidade e a nível ambiental são dadas por empresas terceiras que vão avaliar a empresa de acordo com diferentes parâmetros e então atribui a certificação ou não de acordo se ela é realmente sustentável. Por isso, se procurarem por certificações e a empresa tiver uma certificação, ok, não está a fazer greenwatching. Mas muitas vezes, principalmente a nível das pequenas empresas, por exemplo no turismo, a nível de pequenas empresas de animação turística, por exemplo que fazem passeios de greenwatching, que se calhar têm um ou dois guias, são empresas pequenas, às vezes não têm a disponibilidade económica para investir neste tipo de certificações e não quer dizer que realmente não tenham preocupações ambientais que não sejam empresas sustentáveis. Então o que é que podemos fazer? Podemos fazer perguntas à empresa ou às vezes procurar nos próprios sites que já têm a resposta a muitas destas perguntas. Tentar perceber, por exemplo, se a empresa tem um plano ambiental, tem um código de conduta para as suas atividades. Se a empresa emprega pessoas da região, se adquire todos os produtos que necessita também localmente. Se, por exemplo, uma parte dos lucros que a empresa faz, depois doa a instituições locais do cariz social ou do cariz ambiental. E depois ter resposta a estas perguntas, realmente analisar a empresa como um todo. Porque a empresa pode dizer que é verde, porque, por exemplo, quando vai nos seus passeios de observação de aves, leva um carro que é elétrico, não polui a esse nível. Mas depois sai dos trilhos, usa sons para atrair as aves, se calhar usa plástico durante as suas saídas e não se preocupa em reciclar. Então, depois todas as outras ações, apesar do carro ser híbrido, todas as ações estão a prejudicar o meio envolvente em que a atividade é praticada. Então, nesse caso, a empresa não é realmente verde. Por isso, é preciso realmente analisar a empresa em todos os seus pontos, em todas as suas áreas de atuação, numa perspectiva holística. E pronto, eram estes os conceitos que eu queria deixar. E agora sim, vamos passar algumas dicas do que é que todos nós podemos fazer ou podemos melhorar para que sejamos viajantes mais sustentáveis, turistas mais sustentáveis. Então, mesmo quando estamos a preparar a viagem, já há coisas que podemos fazer e que são muito importantes. A primeira coisa que quando decidimos ir de férias, que temos que decidir, é onde é que vamos e quando é que vamos. E logo nesta fase de estruturar as nossas férias e tomar esta decisão, nós podemos logo optar por evitar as épocas altas no destino. É benéfico para nós? Vamos ter menos confusão, menos multidões nos destinos, menos filas para as atrações. Vai ser mais barato, porque fora da época alta, normalmente os alimentos têm preços mais baixos. Mas é importante ter em consideração isto porque a suzonalidade dos destinos afeta de forma muito negativa a vida das populações locais. Também porque vão ser afetados pelas multidões que invadem os destinos, mas principalmente porque a suzonalidade é sinónimo, muitas vezes, de más condições de trabalho. É sinónimo de muita pressão sobre os recursos da zona. Por exemplo, o Algarve, em que no verão a população quase triplica, isso vai causar muita pressão sobre os recursos da região, diretamente usado, e vai fazer com que muitos dos grandes empreendimentos turísticos, que estão abertos durante o verão porque aumenta essa procura enorme nessa altura, durante o inverno, com a procura de crescimento, de crescimento imenso, o efeito da suzonalidade. Vão despedir trabalhadores, muitos fecham totalmente, então cria situações precárias na vida das pessoas que vivem na região. Isso é muito importante ter isto em consideração. Também ter em consideração qual é a época alta do destino para onde vamos, porque muda de destino para destino. Se no Algarve é realmente os meses do verão, se formos, por exemplo, por uma cidade europeia, em época alta, são todos os fins de semana, porque é quando as pessoas tiram dois, três dias para ir visitar essas cidades. E é preciso ter em consideração isso quando estamos a marcar as nossas férias. Depois de escolher o destino e quando é que vamos, temos que botar a nossa tela. E aqui o que devemos fazer é reservar com empresas locais, reservar alojamentos de famílias da zona, pequenas guest houses, pequenos hotéis, porque além de termos uma experiência muito mais autêntica, de nos sentirmos a nível cultural muito mais acolhidos, a nível cultural no destino, também estamos a permitir que o dinheiro que gastamos durante as nossas cidades fique na região. Portanto, o efeito multiplicador do turismo vai ficar na região e ter benefícios muito maiores para a economia local. Então, eu ainda há pouco tempo vi um estudo, era um estudo americano, mas que se aplica realmente a todo o mundo, que dizia, para terem uma ideia, as férias dos americanos, tudo incluído, para o reforço de estudo incluído no destino, em cada 100 dólares gastos, apenas 3 dólares ficavam na região. Porquê? Porque iam para grandes cadeias hoteleiras, consumiam tudo num hotel e as cadeias hoteleiras normalmente não têm a sede na região, normalmente nem têm sede no país, já é de outro lado qualquer do mundo e, portanto, os lucros gerados vão para fora da região e não beneficiam a população local. Por isso é muito importante optar por estes alojamentos mais típicos, mais pequenos e geridos pela população local. Em terceiro lugar, depois já teremos tudo decidido, convém fazer alguma pesquisa e aprender mais sobre o local que estamos a visitar. Aprender mais sobre as culturas, aprender um pouco da língua, dizer olá, obrigado, para que depois a nossa integração, quando visitarmos o destino, também ser maior. E isto é principalmente importante quando vamos para culturas muito diferentes da nossa. Está tudo decidido, bilhetes comprados, estamos quase a partir de férias, é tempo de fazer as nossas malas. E aqui há duas coisas que podemos fazer quando estamos a preparar as malas para as nossas férias. Viajar apenas com o essencial e trazer connosco, durante a viagem, um kit reutilizável e sustentável. Porquê viajar apenas com o essencial? Se viajarmos com pouca coisa, transportamos menos peso, menos peso significa menos gasto de combustível nas nossas vocações, seja de carro, seja de avião. Menos gasto de combustível, menos emissões, menos poluição. E isto pode parecer um pouco risório, pouco significativo, mas a verdade é que se toda a gente tomasse certa pequena ação, porque realmente se nós vamos passar um fim de semana fora, não precisamos de levar cinco mudas de t-shirt, podemos levar só duas ou três. Se toda a gente pensasse nisso e realmente não viajasse com muito peso, reduzir só o essencial, faria muita diferença, até porque a indústria dos transportes é a indústria durante as nossas férias que mais polui. Por outro lado, viajar com um kit reutilizável e aqui eu destaco principalmente o uso da garrafa de água reutilizável e também dos pequenos contentores para levar snacks nas nossas viagens, porque vão evitar o uso de bastante plástico durante as nossas deslocações. Podemos levar connosco de casa algumas bolachas, podemos levar santo já de casa e não temos que comprar nos aeroportos, nos estações, onde normalmente isto vem tudo embrulhado em muito plástico. Deixo aqui também o exemplo das covas de bambu e, por exemplo, se formos viajar para uma cidade europeia e sabemos que provavelmente vamos comer em mercados de rua, em feiras gastronómicas de rua, podemos também levar um conjunto de talheres de bambu ou de madeira, porque nessas situações normalmente, e como estamos aqui na rua, o que nos dão são materiais despertáveis e assim vamos também evitar produzir mais esse lixo. Depois, e antes de avançar, queria deixar também aqui esta ideia. Cada vez mais aeroportos têm pontos próprios para reencher as garrafas de água e já incentivam nós passarmos com a nossa garrafa reutilizável vazia pela segurança do aeroporto e depois já lá dentro a reencher a garrafa realmente num ponto seguro que nós sabemos que é a água portável e própria para consome. Eu, pessoalmente, era muito esquisita com a água da torneira e tudo mais e desde que vi aeroportos realmente com estes pontos achei muito interessante e já fico muito mais à vontade para encher a minha garrafa de água. Este exemplo são na internet, mas eu, pessoalmente, já vi. No aeroporto de Stansted, em Londres, sei que tem e mesmo pelo Europa é cada vez mais comum. Depois, mesmo antes de sair de casa, ainda há mais três pequenas coisas que podem fazer toda a diferença. Por exemplo, ver o nosso frigorífico, ver a nossa dispensa, se temos alguma comida que se vai estragar. Especialmente se vamos fazer uma viagem muito longa, mais de uma semana. É muito importante utilizar tudo o que temos, ver o que é que podemos conservar, congelando ou aquilo que não conseguimos utilizar, que é ao menos dar familiares ou amigos para realmente evitar o desperdício, porque ser um viajante sustentável também implica ter menos desperdício. Por outro lado, desligar da corrente todos aqueles aparelhos que se não se desligam completamente e aqui é o caso das televisões, das boxes, da TV cabo, dos módons da internet que realmente se vamos estar fora também durante vários dias, às vezes uma semana ou mais, não faz sentido eles estarem a consumir quando não está ninguém por perto. E com todas as aplicações que há hoje em dia, podemos ter os nossos bilhetes no nosso telemóvel, podemos ter as nossas reservas, mesmo no nosso smartwatch, e já não há qualquer necessidade de imprimir e levar a folhinha de papel com a reserva, com o objeto de avião, como fazíamos antigamente. Já é muito fácil ter tudo em formato eletrónico, em formato digital e isso é outra ação que podemos fazer também. Tudo pronto, vamos então para o destino, usufruir das nossas férias. Enquanto estamos no nosso hotel, podemos fazer duas coisas. Eu por aqui, pendurar as toalhas e colocar o sinal de não incomodar. Pendurar as toalhas depois de as usarmos em muitos sítios, alguns ainda não, mas em muitos sítios dá logo o sinal de que queremos voltar a usá-las e que não precisamos que elas sejam lavadas diariamente, porque realmente não há necessidade, se elas não estiverem muito sujas, nós mesmo em nossa casa não lavamos as nossas toalhas todos, todos os dias. Por isso, ao pendurar e darmos a indicação que realmente queremos reutilizá-las, estamos a evitar que se façam mais máquinas, gastem mais água, se consuma mais energia para esta ação desnecessária. Mas há muitos hotéis que mesmo assim têm ordem e continuam cada vez que vão ao quarto realmente a trocar as toalhas por novas. E então, neste caso, o que podemos fazer é colocar o sinal de não incomodar na porta do nosso quarto. Isto durante o dia todo, porque estando este sinal na porta do quarto, ninguém entra para fazer a limpeza viária. O que vai fazer com que não haja desperdício de energia, uso de materiais de limpeza, que têm sempre produtos químicos. Geralmente, se o quarto estiver limpo e não precisar de que ninguém vá lá a limpar, ao colocar este sinal, estamos a evitar também todos estes desperdícios, pois ninguém vai lá a limpar para fazer a limpeza viária. Este é um truque que eu aprendi recentemente e que tenho usado ultimamente em todas as minhas viagens, que realmente eu acho que é o mais eficiente, porque realmente pendurar as toalhas deveria dar essa indicação, mas muitos hotéis continuam a lavá-las apesar disso. Depois, a nível dos transportes, por exemplo, se formos ir para as cidades, é fácil fazermos uso dos transportes públicos, para ir a qualquer lado do metro, dos autocarros, e também se usarmos os métodos de transporte das pessoas da comunidade local, também vamos sentir uma muito maior imersão cultural durante a nossa viagem. podemos também caminhar, é muito mais agradável caminhar de um lado para o outro do que apanhar um metro que vamos abaixo da terra, e só houver essa possibilidade de caminhar para todo o lado. Mas às vezes não é possível, às vezes queremos fazer viagens mais longas, visitar vários pontos diferentes, várias cidades diferentes, e nesse caso é sempre importante pesquisar com alguma antecedência e tentar encontrar alternativas ao avião. Porque muitas vezes, se calhar, não pensamos nisso, mas a alternativa até pode ser boa para a nossa viagem. Eu aqui queria dar o exemplo de uma viagem que fiz para a Noruega, em que eu queria visitar as duas principais cidades, queria ir a Bergen e a Oslo, e queria também ver os famosos fiordes noruegueses. Então, a minha ideia inicial era ir para a Bergen, fazer uma viagem de um dia para ir ver os fiordes, regressar a Bergen e depois apanhar o avião para Oslo. Mas realmente apareceu muitas viagens de avião, o transporte de um dia para ir ver os fiordes, e então pôs lá pesquisar alternativas. E realmente encontrei, era possível atravessar a Noruega de Bergen para o Ojo por terra. Foram precisos três comboios diferentes, um autocarro, um ferry, mas foi bastante fácil online aceder a toda a informação, conseguir comprar os bilhetes. E desta forma, já não precisei de fazer a viagem de um dia para ir ver os fiordes, mas vi os fiordes durante o caminho entre as duas cidades. Então foi realmente um upgrade à minha viagem, e foi, tornou-me uma viagem muito mais rica, porque conheci partes da Noruega rural, que de outra forma não iria conhecer, paisagens lindíssimas, e evitei o uso de mais uma viagem de avião. E era isso que eu queria dar a ideia. Por exemplo, aqui na Europa é muito fácil, e há redes de comboios rápidos, a ligar as principais cidades europeias. Por exemplo, Londres a Paris é apenas duas horas e meia. Mesmo de praga à Viena, que a viagem é de quatro horas, se considerarmos que para apanhar o avião temos primeiro que apanhar o transfero para o aeroporto, depois estar lá duas horas antes, ter sorte e não ter nenhum atraso no voo. Realmente a duração do voo entre as duas cidades. Depois, novamente, aterrar em Viena, transfero para o centro da cidade. Se formos a somar todo esse tempo, se calhar as quatro horas do comboio até são mais rápidas que o avião. Realmente, agora com a aviação low cost, é fácil arranjar viagens entre as cidades europeias, às vezes a 10, 20 euros, e o comboio pode ser mais caro. Esses comboios rápidos, principalmente, às vezes os ganhos são 50, 60 euros. Mas se planearmos e procurarmos estas alternativas com a decedência, por exemplo, com mais de um mês da decedência, muitas vezes os bilhetes podem ser encontrados a 50%, a 50% do preço, o que já compensa bastante. E para quem gosta também de andar de autocarro, sei que também há uma rede de autocarros na Europa, low cost. E, portanto, é uma questão de procurar e de não ter só na cabeça, ok, queremos visitar, então vamos meter-nos no avião, porque o avião é barato e é mais rápido, e ter noção que podemos encontrar alternativas. Depois, estando no destino, é também muito importante deixar-nos envolver pela cultura local, tentar participar da cultura local, e por isso é que é importante, no início, como eu disse, e quando ainda estamos a preparar a viagem, pesquisar, para que consigamos integrar-nos melhor e respeitar a cultura local, quando a cultura é muito diferente, termos a certeza que não temos nenhum gesto ofensivo, que estamos a respeitar os costumes, é muito importante. Se vamos fazer uma viagem mais de natureza, respeitar sempre a fauna selvagem, ou seja, nunca alimentar ou tocar os animais, porque são animais selvagens, e apesar de alguns poderem não ser ameaçadores para nós, como é o caso do esquilo, como é o caso, por exemplo, aqui no algarve temos o camaleão, e nós sentimos que eles não são uma ameaça para nós, e então queremos tocar, ou aproximar-nos o máximo possível para tirar uma foto, a verdade é que os animais selvagens stressam na nossa presença, porque nós representamos uma ameaça para eles, então qualquer tentativa de interação, é stress necessário para o animal. Por exemplo, no caso do camaleão, posso dar um exemplo que, pela cor da pele, nós conseguimos realmente ver o estado de espírito dele, e muitas fotos que temos na internet, de camaleões, eles têm assim pintinhas pretas, e essas pintinhas pretas, significa que o animal está mesmo em estado de stress, está assustado. E, por outro lado, alimentar também é muito mal para a espécie, porque a alimentação repetida, por exemplo, por dar um bocadinho de pão, dar uma bolacha, vai aproximar os animais a essa comida fácil, e vai alterar comportamentos naturais da espécie. E temos muitos casos, por exemplo, os macacos, na Tailândia, ou mesmo em Gibraltar, que se aproximam das pessoas, a tentar roubar comida. Eu comigo aconteceu uma viagem à Madeira, em que eu fui fazer uma das levadas, um pequeno percurso pelo meio da floresta, e o percurso acabava no mirador, e nesse mirador, tinha um aéreo que me tomou muito longe, e eu vi que a árvore estava cheia de pequenas aves, e achei muito interessante, e quis tirar uma foto. Estava um pouco longe, então, para tirar a foto, tive que ir à minha mochila, tirar a minha outra lente, que estava em volta em plástico. Então, quando apanhei essa lente, e toquei no plástico, uma série desses pássaros que estavam na árvore, voaram na minha direção. E pousaram ali no parapente, pousaram no banco de madeira, ali mesmo muito perto de mim. E eu demorei algum tempo a associar, achei o comportamento estranho, porque as aves, normalmente, não vêm na direção das pessoas. Isto é estranho. E depois, realmente compreendi que o som do plástico que envolvia a minha lente, eles se associaram ao som, por exemplo, do plástico que envolve bolachas, um pacote de bolachas. Ou seja, aquelas aves, estavam ali tantas na mesma árvore, porque estavam à espera de ser alimentares pelos turistas que lá vão. E uma pessoa pensa que é inofensível, é só um bocadinho de bolacha, mas depois, menaço de pessoas com este comportamento, realmente vai alterar o comportamento da espécie, o que é muito, muito negativo, porque perdem a capacidade ou a vontade de procurar o seu próprio alimento e ficam dependentes dos turistas. E algum dia, que aquele local deixe de ter turistas, aquela espécie já não sabe mais sobreviver e procurar o seu próprio alimento. Por isso, é preciso ter de ser consideração, realmente pensar que, se calhar não é só uma vez, se calhar outros turistas que passaram lá já fizeram o mesmo e não se deve do todo fazê-lo, nem tocarmos animais, nem alimentá-los. Por outro lado, é importante não participar de atividades onde há a exploração dos animais. E aqui eu acredito que ninguém faça o propósito e felizmente há cada vez mais informação, mas a verdade é que certos países em que, para ver os animais mais de perto, eles anunciam que são santuários, que são centros de recuperação e que permitem a visita e que as pessoas vejam de perto os animais. Mas a verdade é que, muitas vezes, esses animais são submetidos a muita pressão psicológica, física, a maus-tratos, só para, pelo lucro. Ou seja, são santuários que não são verdadeiramente privilegiados ao lucro e deixam as pessoas pousar com os animais para fotografias, deixam as pessoas tocar nos animais em detrimento do seu bem-estar apenas pelo lucro. E então aqui eu queria deixar também este aviso e queria dar várias dicas como é que podemos tentar perceber à distância, quando estamos a planear as nossas férias ainda à distância, como é que podemos tentar perceber se um santuário é realmente digno desse nome. e a primeira coisa é logo, se o local permite que a pessoa toque e interaja muito próximo com o animal, permite que pegue no animal para tirar fotos, então não é realmente um santuário que privilegia o bem-estar animal. porque, como eu disse, as espécies selvagens não estão habituadas à presença humana e as interações connosco vão sempre causar stress. Por outro lado, podemos tentar ver se há um horário de visitação, ou seja, se para ver os animais ou de alguma forma interagir com eles de forma limitada, se há um horário, porque se for um sítio que permita ver os animais durante oito horas por dia, lá está, está a prolongar muito a interação e a prejudicar o bem-estar do animal. Eu, por exemplo, numa visita que fiz ao Sri Lanka, eu visitei um centro de recuperação de elefantes e, realmente, tinham todas as condições. Atenção lá, alguns elefantes só não podiam ser de avisar a natureza e, portanto, iriam ficar lá até o resto da vida deles. Mas tinham outros que estavam em recuperação por diferentes causas, alguns órfãos, etc., que iriam, posteriormente, ser devaluídos ao seu habitat natural. E este centro de recuperação era dentro de uma área protegida, os elefantes tinham hectares e hectares de terreno, de habitat onde eles podiam explorar e viver e apenas durante a hora da alimentação, que era feita às onze, a metade dos elefantes do centro e ao meio-dia à outra metade, é que havia, então, a possibilidade de se visitar o espaço. Então, por trás de uma duração e a alguns metros de distância, é que os visitantes podiam ver aquele momento em que os tratadores alimentavam os elefantes e eles interagiam uns com os outros, mas nós, as turistas, sempre à distância, a ver eles interagirem entre si e só durante aquela hora. Então, aquilo era realmente um santuário, um centro de recuperação que beneficiava o gastário animal. Por outro lado, é sempre muito importante apoiar a economia e a produção local, por isso, tudo o que consumirmos durante as nossas férias é tentar sempre frequentar estabelecimentos locais, familiares, tentar comprar um artesanato típico da região e, quando contratamos algum tipo de atividades ou guias, também ter em consideração se são profissionais locais, se são pessoas da região. Por outro lado, ter atenção às nossas compras, porque para ser um viajante sustentável temos também ter em conta que temos que comprar com moderação, não é querer comprar tudo, mas sim comprar apenas o que realmente necessitamos, uma lembrança, se calhar, uma lembrança para o amigo, para a mãe, para o pai, mas moderadamente. E depois, há que ter em consideração que em algumas partes do mundo, infelizmente, que ainda se vendem materiais que são vendidos pela população local, enfim, mas que são corais, peças com marfim ou passos de animais e esse tipo de comércio nunca devemos comprar esse tipo de material para não incentivar esse tipo de comércio ilegal. Ok, resolvimos das nossas férias, então, regressamos a casa e há uma última coisa que podemos fazer, que é divulgar e dar feedback da nossa experiência, falar das nossas férias, aos nossos amigos, à nossa família, colegas de trabalho, etc., e dar feedback se as empresas que nós utilizámos, se o local onde fizemos a nossa experiência, etc., se realmente sentiram que beneficiava a economia local, se sentiram que tinham preocupações ambientais e divulgar tanto as experiências positivas como negativas. porque quando se trata de viajar de forma sustentável, a pesquisa inicial pode ser exaustiva, demora um pouco e nem toda a gente, nem todas as pessoas podem estar dispostas a fazê-lo. E então, a darmos o nosso feedback, já estamos a promover aquelas empresas que são realmente sustentáveis e que nós sentimos contribuíram para o desenvolvimento da região. Por outro lado, como estamos num digital, não é inevitável, podemos também virar um pouco do nosso tempo para fazer uma crítica online das empresas com os os livros, isto pode ser feito em sites como o TipAdvisor, mesmo no Google Business da empresa ou se forem empresas mais pequenas e que não tenham um site, com certeza tem em Facebook e no próprio Facebook também podemos deixar a nossa avaliação e o nosso feedback da nossa experiência. Isto é muito importante realmente para promover as empresas que são mais sustentáveis através do nosso exemplo e do nosso feedback. Já em jeito de conclusão, eu deixei aqui algumas vantagens que temos por viajar de forma mais sustentável e, claro, são muitos gerais. Queria só destacar que realmente vamos ter uma experiência mais autêntica e conseguir entender melhor as culturas em que visitamos. Estamos a apoiar a economia local e também estamos a ajudar a manter a entidade de um local porque se nós realmente visitarmos um sítio, não para estar dentro do nosso resort, mas para ver os resumos, para experimentar a gastronomia do local, a população vai ter orgulho em manter e em mostrar isso aos visitantes. Portanto, vai manter estas tradições que tornam os locais únicos. E depois, é também melhor para o meio ambiente, estamos a preservar a natureza e evitar o uso de plásticos, alternativas mais sustentáveis de transportes, enfim, é melhor para o meio ambiente. Concluindo, lá está, eu preciso preparar com a necessidade de fazer alguma pesquisa. Se não tivermos tempo, se não tivermos disposição para fazer toda essa pesquisa, podemos escolher um operador turístico sustentável que o faça por nós e aqui devemos avaliar qual é realmente o operador turístico certo, procurar se tem certificações, se não tem certificações, tentar fazer algumas perguntas para ver como é que ele opera e depois, claro, analisar a empresa como um todo e ver se é realmente sustentável em todas as suas áreas de atuação. No local, é essencial respeitar os costumes, as culturas, o estilo subida e é também essencial refletir sobre o impacto da nossa presença, porque já sabemos que todas as ciências que tomamos tudo aquilo que fazemos vai ter impacto no destino, pode ser positivo ou negativo e nós podemos ter consciência das nossas escolhas e dos impactos das nossas escolhas. Mas, é também importante apresentarmos de forma realística e com isto eu quero dizer ter em consideração que também temos que sofrer das nossas férias. Por exemplo, pode ser mais sustentável tentar caminhar para todo o lado, mas temos um problema de saúde, de costas ou de zoelhos, realmente caminhar muito não conseguimos, podemos apanhar alternativas e apanhar o transporte público. Portanto, porque é importante que além da viagem ser sustentável nós também usufruamos ao máximo da mesma e que ela seja também bastante compensadora para nós, uma boa experiência. e depois, claro, quando voltar a casa continuar a experiência falando dela a todos os que nos rodeiam para promover realmente os bons exemplos no turismo sustentável que existem. Era isto que eu tinha para vos apresentar. Muito obrigada, Andréia. Pois, era exatamente isso que eu queria dizer que tem aqui uma questão no chat. A Cristina pergunta-lhe, aliás, a Cristina diz, olá Andréia, em relação à preparação da viagem e à escolha do alojamento, qual é a sua perspectiva do futuro de plataformas como, por exemplo, as Airbnb? Airbnb é o que é o outro problema. Quando falo de alojamentos locais não estava a falar desse tipo de alojamento particular. porque os Airbnb's já estão tão divulgados, já são tão comuns que, de facto, já são um problema no destino. Porquê? Porque muita gente está a aproveitar as suas casas para fazer negócio, inclusive empresas, existem empresas que compram casas para remodelar e fazer apenas aluguer a turistas, o que faz com que realmente a especulação imobiliária faz com que aumenta o preço das rendas no destino. Portanto, se ao início esta plataforma poderia ser boa porque realmente alguém poderia ter um quarto a mais em casa e teria um rendimento extra para dar as despesas ou realmente uma pequena casa de família que não estava a ser utilizada e poderia ajudar a fazer um rendimento extra, como está agora, como é agora, já não é assim e realmente esses alojamentos já são muito mais um problema de uma boa solução. Ok, muito obrigada. Portanto, por aqui, como pelo Facebook, penso que foram as únicas questões. Não sei se há algo mais que queira acrescentar a esta conversa. Eu queria agradecer mais uma vez o convite. Espero que tenham gostado e que possa ter dito alguma coisa de novo. Espero que tenha sido útil e queria convidá-los todos então também a conhecerem a nossa associação a Vita Nativa que deixa aqui o nosso site e se tiverem alguma dúvida podem sempre contactar-nos também por e-mail. Sofia, desculpem, eu tenho uma dúvida que é sobre esta questão, por exemplo, acho que esteja uma pegada de carbono que quando vejo nas calculadoras na internet digamos que a maior população que fazemos com as viagens sem avião mas já estive a estar a ver algumas alternativas que são possíveis na Europa mas no meu caso por exemplo a minha família está no México e os meus amigos em Equador e se eu vou ou viajo de uma outra forma isso seria muito tempo enquanto nem todas essas pessoas têm um tempo nem nada assim. Você falou desta situação também num outro evento e nos comentaram que às vezes a situação é que não sou eu que podemos fazer nós digamos a nível pessoal sino também acompanhar ou pressionar algumas políticas por exemplo no caso de apoiarem subsídios deixarem de apoiar os subsídios para tudo que tem a ver com petróleo com toda a gasolina mas que fossem para apoiar outras alternativas sustentáveis. O que hajas nesta situação de às vezes há necessidade e não só é por prazer as viagens? Muito obrigada. Sim, muito obrigada pela questão. Sim, às vezes realmente não há alternativa porque algumas de viagens são muito longas e temos mesmo que apanhar o avião. Nestes casos podemos mesmo assim tentar minimizar as emissões por exemplo há formas de tornar as viagens neutras em carbono compensando as nossas viagens de avião através de sites que calculam a nossa emissão de carbono e depois com uma doação eles aplicam em projetos locais por exemplo plantação de árvores ou projetos sociais para compensar as emissões de carbono e depois também há certos modelos de avião que poluem menos que outros mas isso já seria uma pesquisa muito mais intensiva mas normalmente os modelos mais recentes de avião de aviões têm menos emissões e podemos também tentar fazer uma pesquisa por esse lado e tentar perceber realmente que a companhia aérea é que nos podia ser mais vantajosa nesse sentido de fazer menos emissões e também tentar compensar as emissões através desta situação de tornar a viagem a energia em carbono por outro lado a nível das políticas a segunda parte da questão nós como turistas a pressão que podemos fazer é procurar-nos realmente as alternativas se houver interesse normalmente é assim que funciona primeiro há interesse há procura e depois as políticas vão mudando no sentido de encontro ao que os consumidores procuram não sei se me estou a fazer entender portanto se cada vez as pessoas forem mais preocupadas em que o diajado foram mais sustentável procurarem transportes alternativos mais sustentáveis isso vai fazer pressão para que as regiões de turismo para que os países realmente tentem-se ir por essa via e depois deem mais apoios para se envolver essas alternativas mais sustentáveis Muito obrigada Ok Andrea muito obrigada queria agradecer-lhe imenso por ter estado aqui connosco esta noite e por nos vir falar um bocadinho deste tema que é muito importante agradecer também aos participantes e todos aqueles que nos estiveram a ouvir tanto aqui no Zoom como no Facebook ainda foram alguns e esperar que possamos vê-la brevemente e agradecer mais uma vez por tudo Obrigada Até uma próxima Até uma próxima muito obrigada Tchau Tchau Tchau